O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês vão ter 30 anos, hein? Tá bom, gente. Atenção, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Oi, tudo bem? Como vão vocês? Nós somos uma sequência. Vamos ficar todos aqui. Vamos passar mais em selfie, não? Fazer selfie depois. Tem todo mundo que apareceu. Você aqui, você aqui. Você aqui, você aqui. Espera aí. Mais para você, tem que ir um pouquinho mais para cá, lá. É, minha torre ali. Mata um tumulto de efeito. Não, durante a noite você vai um pouquinho mais para cá. Eu venho muito assim. Uma salva de palmas para as nossas massacretes. Aplausos Filhos, atenção. Vai chegar o momento na música, que aí vocês vão cantar o que é o Massacration. É o maior pano de reverberto do mundo. Quando eu falar um, dois, três e... Lindo, tesão, bonito e gostosão. Lindo, tesão, bonito e gostosão. Quer ver? Lindo, tesão, bonito e gostosão. Lindo, tesão, bonito e gostosão. Tá bom. Agora com vocês. Nós somos a maior banda do mundo. Chupa Metallica. Chupa Iron Mundo. Chupa Kiss. Chupa todo mundo. O reclam vocês já sabem. Massacration. 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 É isso. Massacration. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL